Qual o impacto social que a Copa do Mundo vai gerar para o Brasil? Olha, eu acho que a Copa do Mundo no Brasil é uma coisa muito magnífica, porque vai ter criação de novos empregos, novas pessoas vão poder trabalhar com a Copa do Mundo, isso vai ter muito interessante, vão ser criados novos estados para o time de futebol poderem jogar no nível FIFA, mas tomara que depois da Copa do Mundo também, as ruas, as calçadas, o transporte público melhore muito para as pessoas que realmente, não só para os turistas, para os moradores de Belo Horizonte, de todas as 12 estados da Copa do Mundo, podendo continuar usufruindo as qualidades públicas também no nível FIFA, o que hoje no Brasil, infelizmente, está longe de acontecer.